Olá amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Fala Vereador. E hoje nos dá a satisfação de sua presença aqui nos estúdios, o vereador Fabrício Marinho do PPS. Boa noite vereador, prazer tê-lo aqui. Boa noite Carlos Antônio, mais uma vez é um prazer também estar aqui contigo e a gente poder debater e falar um pouquinho do trabalho que nós fazemos aqui na Câmara. São muitas coisas aqui que a gente quer conversar hoje, não sei se pode dar tempo pra tudo, porque a pauta tá grande aqui. Inclusive a sua assessoria, tenho que parabenizar a sua assessoria, os meninos lá, o Paulo, a Paula, o Paulo, a Paula e o Pedro. Até a gente tem trabalhado bastante, graças a Deus. Hoje a produção do nosso gabinete é uma das maiores produções aqui e a gente é fruto do quê? Do atendimento que a gente faz da comunidade. Então, seja aqui no gabinete, seja nas comunidades, a importância da gente trazer para a Câmara e levar para o Executivo o anseio da população. O senhor falou bem, seja pelo atendimento de gabinete como também, o senhor vai lá para a comunidade, o senhor está participando de uma série de reuniões com a comunidade, não é? Também, tenho visitado bastante, a gente tem uma agenda que procura também estar nos locais, porque precisa vivenciar o local, né? Conhecer e conversar com as pessoas para saber realmente quais são aquelas necessidades daquela comunidade, daquele bairro, daquela rua. A gente não pode fazer as coisas no achismo, naquilo que eu penso, naquilo que o Carlos Antônio pensa, é naquilo que as pessoas que estão lá no local... Mas mudou essa situação, eu lembro bem, vereador, o senhor deve lembrar sim também, alguns anos passados, a comunidade não convidava, não convidava. O vereador ia, passava por lá, pelos bairros, dava uma passada, conversava com as lideranças e tal. Hoje a coisa está um tanto quanto invertida, a comunidade parece que de tantos senhores falarem isso também, nos procurem, estamos à disposição e tal. Isso tanto foi que hoje a coletividade, quando o senhor não vai a uma reunião lá no Santa Regina, lá no Limoeiro e tal, a comunidade... O vereador Fabrício não esteve aqui e tal, porque recebem hoje os vereadores o convite aqui para estar presente nas reuniões, independente de cicla partidária. Isso é muito bom, né, vereador? Até porque o senhor recebendo, adianta a sua agenda, não é? Sim, exatamente, né? Isso é muito importante, como falasse muito bem, Carlos Antônio, até porque nós precisamos levar aquilo que a população realmente necessita. E não vai, como eu disse antes, não vai se levar aquilo que a população precisa, estando apenas nos gabinetes. O trabalho do gabinete é muito importante também. Exato. Eu estou aí envolvido em duas comissões também, que demandam bastante trabalho, mas mesmo assim, a gente tem que dividir o trabalho aqui do legislar, com também estar na comunidade e aproximar o poder público da comunidade, independente de partido político. Claro, claro. A questão é atender aquilo que o itajaíense precisa. Vereador, antes de nós adentrarmos aqui o seu trabalho parlamentar, informações extraoficiais dão conta que o senhor não exerce mais a vice-liderança de governo. O senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Também, algum tempo atrás, inclusive, muito, tanto se falou até, e o senhor ocuparia, assim, a liderança do governo. Dá para conversar sobre isso, vereador? Não, não tem problema. Eu respondo sempre todas as perguntas que me fazem. É difícil eu escapar de uma pergunta. Até aqui no programa Fala, Vereador, todas as vezes que o senhor foi entrevistado, não fugir de nenhuma aqui. Não, a gente tem que ser transparente. É isso que a população espera da gente. A gente tem que ser assim, tem que agir assim. Sim, na verdade, Carlos Antônio, não é nem extraoficial, foi oficial. Eu comuniquei ao prefeito, dia 9 de maio, que estava deixando a vice-liderança do governo. E depois de 15 ou 20 dias, mais ou menos, é que eu comuniquei aqui, 15 dias, se não me engano, é que eu comuniquei aqui na Câmara de Vereadores. Mas a minha relação com o governo continua a mesma, eu continuo fazendo parte da base do governo. Não tenho nenhum problema com o prefeito Vondem Morastoni. Tenho a confiança de que o trabalho dele é um trabalho que vai trazer bons frutos para Itajaí. E estou engajado nessa luta do governo também em prol da cidade de Itajaí. A questão da vice-liderança, tive um nome com o Estado também para a liderança, isso aí é coisa que a gente vai conversando, vai se assentando. Eu penso que o governo precisa se acertar um pouquinho mais politicamente, porque o barco precisa tomar o seu rumo. Mas eu acredito que com uma boa conversa, que aí infelizmente foi suspensa um pouquinho por conta dessa questão das chuvas, que tomou muito tempo e realmente a necessidade de estar presentes, o prefeito, enfim, todos nós. Isso tomou um pouquinho do tempo da agenda de todo mundo, mas é coisa que vai se resolver, a gente tem para contribuir com o governo. Eu deixei uma fala com o prefeito Vondem Morastoni, que eu estou para contribuir com o governo, onde ele precisar, da forma que ele precisar. A gente não pode ser uma pedra no caminho do governo. Ao contrário, a gente tem que ajudar a remover essas pedras, porque Itajaí está acima de tudo e de qualquer interesse, especialmente político-partitário. Meu amigo, minha amiga, telespectador do nosso programa Fala Vereador, fica sanada aqui, então, uma situação adversa de que tentaram colocar. De que o senhor, após não mais exercer a vice-liderança, tampouco a liderança de governo, aqui nesta Casa de Leis, então, iria migrar para a oposição ao governo Volney. Não tem nada disso, fica claro. Em hipótese alguma, eu falei e já repeti para o prefeito Vondem Morastoni pessoalmente. Mas tem gente do quanto pior, melhor, né? É, mas é isso aí, a gente tem que ser da boca da gente, né? Para ser a nossa verdade, tem que ser da boca da gente. E eu coloquei para o prefeito Volney Morastoni, de uma maneira bem clara, bem tranquila, de que tem um compromisso com o governo até dia 31 de dezembro de 2020, a não ser que algo muito excepcional aconteça, ou mesmo que ele mesmo não queira que a gente esteja mais participando. Mas eu creio que a relação que nós temos e que temos construído é muito pelo contrário. Ela tem sido mais de compreensão do trabalho de um do outro, e que essa compreensão do trabalho se fortaleça, está se fortalecendo cada vez mais em prol da cidade. Isso aí, a gente está com o governo e vai continuar com o governo até o final. O senhor colocando essa situação de que é parceiro nesta Casa de Leis, como o parlamentar do governo Volney Morastoni, o senhor deixa muito claro também a situação de que apoia esse trabalho exercido de janeiro, do primeiro dia de janeiro de 2017 até o presente momento, apoia as realizações, o governo, essa análise que foi feita aí de 100 dias e tal. Tem o seu apoio? Não, não tenho dúvida. No geral, e aí o pior mentiroso é aquele que se engana, né? Claro. Então a gente não pode se enganar e dizer, nem a gente mesmo querer acreditar, dizer para a população que está tudo 100% indo bem ou 100% correto. Não, não está, mas são ajustes que têm que ser feitos durante a caminhada, durante o planejamento de governo. Às vezes a gente faz uma aposta, uma indicação que não dá certo, aí o prefeito precisa ir lá e conversar e corrigir, dar o caminho. É uma corrente aí na comunidade, vereador, de uma possível, digamos, troca de secretários, uma nova, uma revisão no secretariado, uma reforma administrativa, é a exata expressão. Isso deve acontecer por agora? O senhor crê que pode acontecer? Eu vou te falar com toda sinceridade que eu não tenho conhecimento, né? O que se fala muito, é aquilo que eu digo para ti, a verdade ela precisa ser dita da boca de quem vai fazer a situação. Eu não posso aqui falar em nome do prefeito, eu não tenho essa informação, e creio que essa, até porque esse tipo de conversa não dá para fazer assim também, o Carlos Antônio. Pois não. Porque, digamos assim, eu de repente posso estar antecipando alguma coisa, alguma pasta, algum nome que acabe causando algum melindre, né? E, na verdade, a intenção não é essa, a intenção é que o governo continue seguindo no rumo, e a gente precisa evitar as situações que tragam mais transtorno para o governo. A gente precisa ajudar o governo a tomar e a seguir no rumo que seja positivo para a cidade. Eu, particularmente, daí é uma opinião minha, né? Eu, particularmente, eu penso que precisa ser feito alguns ajustes. Como é normal acontecer sempre. Como é normal em todo o governo. Mas é coisa que é um pensamento meu, depende muito e principalmente do prefeito, do executivo, enfim. A gente está mais é torcendo e fazendo o possível para que o governo dê certo. Nós chegamos ao final do primeiro bloco, o assunto, quando é bom, a coisa vai, corre bastante aqui. Mas eu ainda gostaria de deixar, já, para o segundo bloco, uma das situações que muita gente fala e que a gente ouve também. E eu preciso perguntar isso ao senhor. O senhor estaria voltando para a FEMEL, onde o senhor, inclusive, levou Itajaí a ser o campeão maior do JAS, que foi reverenciado por isso, pelo belo trabalho que lá desenvolveu. Lá tem Fabinho Rezes, do PR. Enfim, o senhor estaria voltando para lá? Seria um desejo seu? O senhor responde para a gente depois do nosso intervalinho. Pode ser? Sim. O Fernando, Abelardo e o Jean também estão aí. Muito obrigado. E o Luiz Roberto. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Ele deu uma risadinha aqui quando eu falei. Aquilo que a gente falava aí fora das câmeras, o Abelardo. Vamos ver o que ele responde depois. Muito obrigado ao senhor e à senhora que está conosco aqui no programa Fala Vereador. Hoje, com grande alegria, recebemos aqui nos estúdios o amigo da coletividade, o vereador Fabrício Marinho, do PPS. Um minuto e a gente já volta. Quando você deseja que algo evolua, é fundamental acompanhar passo a passo. É preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa, para que o resultado final seja de qualidade. Com a cidade que amamos, não é diferente. Venha participar das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí e seja um cidadão atuante. A mudança vem com a sua participação. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o nosso programa Fala Vereador. Hoje, conosco aqui nos estúdios, o vereador Fabrício Marinho, do PPS. Essa situação, desejo seu voltar para a FEMEL, desejo ficar aqui. Enfim, é uma série. Todo dia a gente abre, tem alguma coisa no jornal lá, vereador. Chegamos aqui na Câmara, tem mais algum comentário. Saímos da Câmara, vamos ao mercado também, tem um outro comentário. Não só o senhor, de repente, deseja. Muita gente deseja que o senhor volte para lá, afinal de contas. Carlos Antônio, o que eu vou te dizer? A vaga que hoje está lá na Fundação Municipal de Esporte e Lazer, ela é do PPS. A vaga é do PPS. Muito embora não esteja sendo ocupada por alguém que pertença aos quadros do PPS. Isso, inclusive, gerou muita confusão no interno do partido, que descontente com essa situação, descontente com essa decisão isolada que teve o presidente, do partido, acabou tomando uma decisão que foi encaminhada ao prefeito Vonney Morastoni, no sentido de que a decisão da executiva do PPS é que aquela vaga fosse ocupada por alguém do PPS. Ora, o natural é que seja o meu nome. E aí o meu nome, pelo trabalho que foi feito antes, meu nome é que foi colocado ao prefeito. Até porque, Carlos Antônio, também, modesta parte, a gente já recebeu muita mensagem, muita gente conversando no sentido de quando é que vai voltar lá para a Fundação e tal. E ficou a marca positiva. Mas o PPS fez essa solicitação, não sei que posicionamento ainda o prefeito vai tomar. Eu, como já falei no bloco anterior, eu quero contribuir com o governo, da forma que seja. Ficou a marca da Fundação de Esporte, mas eu já participei da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Secretaria de Criança e Adolescente, enfim, da Secretaria de Habitação. O prefeito cogitou a possibilidade de outras secretarias de eu poder estar compondo no Executivo ou mesmo estar atuando, continuar atuando aqui na Câmara de Vereadores. Eu friso novamente para ti que a minha vontade é estar ajudando o governo, é ajudando a cidade. Se eu tiver que ir para o Executivo, vou para o Executivo com o maior prazer. Se eu tiver que ir para permanecer no Legislativo, fico no Legislativo com o maior prazer ainda. Afinal de contas, eu fui eleito para ser vereador. Mas me sinto muito bem na gestão, no Executivo e quero contribuir. E, obviamente, tem a questão partidária, que ela tem que ser pesada nesse meio todo. Afinal de contas, o partido, essa é uma questão política que precisa ser levada em contas, em conta também que é a vaga do partido, que precisa ser ocupada por alguém do partido. Não se tem nada pessoal contra o atual superintendente. É uma questão político-partidária. Apenas e tão somente isso aí. Uma situação abrangendo Itajaí como um todo, abrangendo a questão da representatividade política de Itajaí a posterior e visando o ano que vem. Vamos além um pouquinho, se o senhor me permite. Hoje, nós já estamos praticamente na metade de 2017. Daqui a pouco começam as situações no que diz respeito às eleições para o próximo ano. A gente percebe, ouve alguns nomes, vários nomes, de várias siglas partidárias aqui em Itajaí. Eu gostaria que o senhor colocasse para os nossos telespectadores o que o senhor pensa a esse respeito. Porque, a continuar essa série de situações e não for, por exemplo, conversado, porque todo mundo fala em prol de Itajaí. Mas vai chegar num momento lá que nós temos várias siglas partidárias e temos vários nomes e nomes extremamente competentes e de muito interesse da nossa coletividade em todas as siglas. Mas não vai dar para todo mundo. Possivelmente, a continuar essa situação, ficaremos sem representação na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal, o vereador, como é que faz? Quem sabe aí já, sem querer, falasse num prenúncio aí, né? Mas é... Ou que seja assim. Mas o Carlos Antônio, eu tenho uma... Mas não deu certo. Essa não deu certo. Porque quando eu fiz a apresentação daquela palestra do ex-ministro Joaquim Barbosa, eu o chamei de presidente e não deu. Não foi. O Carlos Antônio, eu tenho uma clareza bastante grande com relação a essa situação. Primeiro, na questão... Levando em consideração o exemplo do meu próprio partido, o PPS, que conseguiu, na deputada Carmes Anoto, deputada federal, eu vejo que são duas situações diferentes, né? Pois não. A deputada federal Carmes Anoto, a região serrana, ela se uniu em favor de eleger um deputado federal. Deputada ou deputado federal. Chegou-se num consenso entre todos os partidos de que a Carmes Anoto, ela seria... Seria o nome. O nome do Legislativo Federal da região serrana. Então, não se teve nas cidades vizinhas, e muito menos em Lages, nenhum outro candidato para que todos fizessem um apoiamento à Carmes Anoto. E houve essa união, né? E houve essa união, e ela conseguiu se eleger e faz um trabalho excelente a nível parlamentar na Câmara dos Deputados. Eu penso nessa questão, por exemplo, deputado federal, como é uma questão... Eu acho que isso deveria ser aplicado em Itagê, na questão do deputado estadual. Mas para um só nome? Sim. Não. Também não penso que é para um só nome. Pois não. Porque eu vejo que os eleitores de Itagê e da região têm a possibilidade de eleger dois nomes. Só fala na região da Anfri. Na região da Anfri. Perfeito. Tem condições de eleger dois deputados aqui em Itagê. Perfeito. Nós temos. Para isso... Para isso... E eu penso que, na questão de deputado federal, ela deve ter... Seguir a linha do pensamento partidário. Cada um com o seu partido. Porque tem a questão da cláusula de barreira. Sim. Então, é preciso dar vida aos partidos. Eu penso que essa questão do deputado federal, a gente pode trabalhar com os partidos... Seguindo a própria sigla. Seguindo a sigla. Mas, especialmente no legislativo estadual, nós precisamos nos unir em torno de, penso eu, três, exageradamente, quatro nomes para até dar uma opção ao eleitor. Mas, não passar disso. E aí, vai precisar ter a questão de que cada um tenha um pensamento efetivamente na cidade de Itagê. Vai precisar esquecer a questão partidária e nos unirmos em prol da cidade. Digo isso e também pensar na matemática. Na matemática. Porque os números poderão eleger mais de um deputado. Claro. Porque tem partidos aí que com 30 e poucos, 40 mil, é na estica para eleger um deputado estadual. Já tem partidos que com 18 a 22 mil votos conseguem eleger o deputado estadual. Então, nós temos que pesar tudo isso para facilitar o nome de Itagê, ascendendo essa condição. Porque nós temos, o que nós temos percebido aqui na Câmara de Vereadores, no debate com a sociedade, é que essa falta de representatividade Itagê tem nos causado muito prejuízo. Muito prejuízo. Mesmo que a nível federal, e principalmente, eu ainda digo, o estadual, Itagê precisaria ser vista com outros olhos. Nós vimos aí a deficiência na questão do número de policiais dos concursos, seja de policial civil, seja de policial militar, seja na questão do Hospital Marieta, onde não há quem brigue ferrenhamente pela gente, seja naquela questão da Assembleia Legislativa, da tal da Lei da Justiça Tributária, e que tirou o retorno do ICMS, é um bom recurso de retorno do ICMS aqui de Itagê. Não tínhamos ninguém para defender a nossa cidade. Enfim, nós precisamos fazer uma organização, precisamos nos unir, nos despir de vaidades pessoais e pensar, principalmente, com olhos também na calculadora, como eu te disse antes, para que a gente possa pensar, mocha, se nós tivermos quatro candidatos aqui que precisam de 40 mil votos, nós não vamos eleger nenhum. Perfeito. Perfeito. E esse é o meu pensamento. Bem, de qualquer sorte ficou clara a sua ideia, o seu pensamento, a sua opinião a respeito do assunto. Nós temos um minuto e meio ainda desse bloco. A questão nacional. Está ficando feio lá em cima. O que vai acontecer? O que o senhor pensa a isso a respeito? Qual é a análise que o senhor faz dessa situação? Sai Michel Temer? Não sai? É afastado? Enfim, a questão de Lula, a questão de Dilma. Mais propriamente, eleição indireta, eleição direta na possibilidade, a indireta na possibilidade do Temer sair, enfim. Não, Carlos Antônio, nós vivemos uma crise sem precedentes no nosso país. E aí as soluções, elas são, fala-se em várias soluções. Eu não consigo, uma eleição direta já, ela traria um custo elevado, na minha opinião, para o exercício de um mandato tampão. Se for para eleger, fazer uma eleição, para eleger alguém para ficar no mandato durante um ano e pouco, eu vejo que é mais prejuízo para o país. Se for uma eleição indireta, se for uma eleição indireta, os nomes que estão hoje, e que não adianta, são os partidos maiores que vão conseguir fazer as suas alianças para conseguirem eleger uma pessoa através da eleição indireta. Hoje o nosso congresso não credencia muito poucos nomes para que possam dar uma, devolver uma credibilidade ou dar uma credibilidade exatamente ao país, para que nós possamos também tomar o rumo do país. Por outro lado, essa questão toda envolvendo a chapa Dilma Temer, ela é, a gente vê que ela é de uma difícil solução. Eu não acredito que esse julgamento agora do TSE, ele será um julgamento definitivo. Ainda que o TSE, ele determine o afastamento, ainda haverão medidas judiciais que poderão propiciar a permanência do presidente Michel Temer, de uma forma, claro, enfraquecida. Mas eu acredito na permanência, ainda que na via judicial do presidente Michel Temer, através de medidas judiciais junto ao Supremo Tribunal Federal. Uma situação muito difícil, através do Brasil. O senhor tem razão. Bem, nós vamos para o último bloco. No último bloco, não falamos nada do seu trabalho parlamentar. Vamos nos ocupar com o seu trabalho parlamentar. Mas muito obrigado por o senhor ter respondido essas perguntas aqui, que são de extrema valia até o presente momento, o que o senhor falou para a gente. Sanou várias dúvidas aqui. Fabrício Marinho deixou claro, saiu da vice-liderança, não foi para a liderança do governo, mas não é oposição. Está certo? Muito obrigado por o senhor ter respondido isso para a gente. E a gente já volta um instante só. Até já. Quando você deseja que algo evolua, é fundamental acompanhar passo a passo. É preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa. Para que o resultado final seja de qualidade. Com a cidade que amamos, não é diferente. Venha participar das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí e seja um cidadão atuante. A mudança vem com a sua participação. Amigos telespectadores da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador. Conosco aqui nos estúdios, o vereador amigo da coletividade itajaiense, Fabrício Marinho, do PPS. Uma das situações que já vem rolando há muito tempo e tal, e o senhor vem buscando solução para isso, diz respeito à fiscalização de obras na Avenida Oswaldo Reis, ali no trecho da subida do Morro Cortado. Conta para a gente o que é essa fiscalização, por que o senhor está há tanto tempo assim? Então, o Carlos Antônio Nú já faz um tempo aí, já desde o início do ano passado, até já perdi um pouquinho a conta da data. Da data do tempo. De quando aconteceu aquele deslizamento ali no Morro Cortado, no sentido de quem vem da Praia Brava... Tirou meia pista ali, né? Para o bairro Fazenda, né? Em que tirou um pedaço da pista. Ali foram feitas algumas pequenas obras de contenção, mas que não é a solução definitiva. Chegou-se à conclusão, no ano passado eu havia feito um requerimento e recebi essa resposta, chegou-se à conclusão que aquele deslizamento se deu por conta de uma obra do Semasa. E aquela obra do Semasa, em razão daquela obra do Semasa, o Semasa seria o responsável pela recuperação daquele trecho da Oswaldo Reis. Ora, passou verão, entrou verão, entrou outro ano e até agora, muito embora parece que a obra já foi licitada, ainda não foi dado ordem de serviço. Então, nós estamos tentando ver, foi feito um outro requerimento agora para saber dessa questão, saber se houve a licitação, qual a empresa que venceu, se foi dado ou não foi dado, por que não foi dado a ordem de serviço, porque é questão de segurança. O tráfico, mobilidade urbana, e a gente precisa daquela obra, afinal de contas, a Avenida Oswaldo Reis é uma importantíssima, uma das mais importantes vias de ligação de Itajaí, seja com o bairro Praia Brava, já estou falando Praia Brava porque existe aí um projeto de alteração do nome, mas do bairro Praia Brava com o bairro Fazenda, centro da cidade e também a própria cidade. E que seja, para a gente, para a coletividade, colocado como uma obra definitiva, não é? Sim, precisa ser definitiva. Ela envolve a questão da mobilidade urbana e a própria questão de turismo. Infelizmente, a solução dada no ano passado foi fazer aquela pequena obra de contenção e botar as faixas um pouco mais adentrando a via, ou seja, o que é para ser feito ainda não foi feito. E como o Semasa tem recurso em caixa suficiente para fazer a obra, a gente está questionando para saber até o porquê de não ter ainda iniciado, mas a gente tem certeza que o vice-prefeito e diretor-geral de Semasa vai dar andamento porque essa obra é necessária para a avenida. Uma outra situação que o senhor também fez um requerimento diz respeito a um assunto extremamente já falado, discutido aqui nesta Casa de Leis. Calçados do município de Itajaí. Me parece que o senhor está com um requerimento, solicitando, fez esse requerimento para estimular os munícipes a cuidarem das calçadas, enfim. Esse assunto já vem também de algum tempo? Sim, sim, sim. É também, nós temos procurado... Tem lugar aí que não dá para andar, né? Não dá, exatamente. E ela é uma responsabilidade do munícipe, né? Ela é uma responsabilidade do cidadão. Nas construções novas, a pessoa precisa deixar a sua calçada em condições de acordo com o que a legislação, o Código de Posturas da cidade preconiza para aquela calçada. Agora, tem pessoas que, infelizmente, não dão a mesma importância. E aí, nós temos uma dificuldade de mobilidade urbana. O que afeta não só as pessoas com deficiência, afeta os idosos, afeta não só essas pessoas, como qualquer pessoa afeta. Porque uma calçada mal conservada dificulta a mobilidade. Tem gente que prefere, muitas vezes, andar na rua do que na calçada. Então, o que a gente acabou fazendo aí, a Secretaria de Humanismo, é um requerimento no sentido de saber se há um planejamento de notificação das pessoas para que elas possam melhorar a qualidade das suas calçadas. O município tem as suas responsabilidades? Tem, obviamente que tem. Mas o cidadão também precisa contribuir com sua parte para deixar a sua cidade melhor, a sua cidade mais agradável, com maior qualidade de vida. Aliás, aproveitar-se, inclusive, do programa Itajém Mais Linda, que a partir do momento que ele faz a calçada, a sua calçada, vai gastar? Vai. Mas ele vai ter desconto no IPTU. Esse é um programa, essa é uma lei existente no nosso município que privilegia, seja quem faz uma reforma, uma pintura de fachada, o seu muro e, principalmente, aquilo que a gente está procurando reivindicar, que são as calçadas da nossa cidade. E aí precisa ter um planejamento. Vamos começar pelo centro, vamos nos bairros mais próximos do centro, até a gente poder chegar nos bairros um pouco mais afastados. Afinal de contas, essa acessibilidade tem que ser por toda Itajém. Uma outra situação foi uma indicação extremamente interessante que o senhor fez aqui. a implantação dos pet places na cidade e faz-se de captação de empresas parceiras. No que consiste essa situação? Olha, o pet place é uma coisa bem interessante. São espaços destinados em praças públicas para que o cidadão possa levar seu animalzinho de estimação, seu cachorro, seu gato. E ele possa levar seu animal de estimação para ele ter uma área em que ele possa se divertir e conviver com outros animais. Parece meio estranho e, de repente, despropositado, mas, hoje em dia, muitas pessoas vivem em apartamentos. Não acho não. Não acho. É, mas, infelizmente, tem algumas pessoas que pensam assim, né? Sabe, para quem vai destinar uma área para o animal? Mas, olha só, tem muita gente, Carlos Antônio, que tem os seus animais de estimação em apartamentos. E aí, o animal acaba não tendo convívio, fica estressado. Enfim, ele precisa ter esse contato, seja com brinquedos, que é a proposta do local, o brinquedos, a grama, o contato com outros animais. Isso tudo também é qualidade de vida para os animais. E, quando a gente está na vereança, não tem que pensar, eu não imagino que a gente tenha que pensar ou só defender um tipo de causa ou outro. A gente está aqui para tentar ajudar a coletividade como um todo. Como eu achei uma ideia muito legal, que foi implantada em Blumenau, a gente procurou trazer essa ideia aqui para Itajê também. O prefeito Von Demorastoni gostou e comprou a ideia e autorizou. Então, aí já conversamos com o secretário Rodrigo Lamim, que, como sempre, nos atendeu excelentemente bem. Já destinou um local ali, aliás, dois locais ali na Praça Genésio Miranda Lins, como se fosse um projeto piloto. Já vimos as áreas, tamanho, projeto. E agora a gente está procurando aí, conversamos já com duas empresas, para ver se a gente consegue o patrocínio delas, também num projeto, através de uma lei municipal, aquilo do Adote, uma praça. E para que ela possa fazer essa obra, manter o local, para que possa utilizar o espaço público para sua divulgação, mas fazer aí um espaço de convivência das pessoas, e principalmente dos seus animais de estimação. E não demandaria custos, porque essas empresas apadrinhariam com a questão da manutenção dessas praças. É, o custo é muito baixo, o Carlos Antônio. A gente já fez um levantamento, a Secretaria de Humanismo fez um levantamento. É uma obra que traz uma qualidade com um custo aí, no máximo, em torno de 30, 35 mil reais. É uma obra que se faz, e aí gera uma qualidade de vida para o munícipe, e como disse, principalmente para os seus animais de estimação. É, e esta situação, por exemplo, das matas que tem que se cuidar, agora está todo mundo pensando, é verdade, antes ninguém dava bola, não é? Exato. A questão do cuidado com os animais, ninguém dava bola. As pessoas estão começando a se conscientizar disso, não é? Bem, nós chegamos ao final do nosso programa hoje, muito bom ter conversado com o senhor, esclarecido várias dúvidas aqui, mais uma vez para aqueles que comentaram, que falaram sobre a ida do vereador Fabrício Marim para a oposição. Então, ficou claro que ele não está, não vai, não está na oposição. Perfeito. Mínima vontade. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Vendedor de hoje, é sempre motivo de prazer recebê-lo aqui. Obviamente, parabéns ao senhor, saúde ao senhor, a sua equipe, para continuar realizando esse trabalho em prol da nossa coletividade. Muito obrigado, boa noite ao senhor. Boa noite, Carlos Antônio, agradeço mais uma vez a participação, e como você falou, vou deixar bem claro, eu acredito no governo Vonney Morastoni, por isso que eu não tenho nem motivos para deixar de fazer parte da base do governo. E a hora que for, o senhor vai falar. Com certeza. É da sua boca que a gente vai ouvir. Transparência acima de tudo. Obrigado mais uma vez, fiquem com Deus todos em suas casas. Muito obrigado a você, ao senhor, a senhora que estiveram conosco até o presente momento, muito obrigado, boa noite. Hoje a presença foi do vereador Fabrício Marim, do PPS. Até o próximo programa, amigos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.